Eu não posso pisar isto, será que posso? Arnold Janssen, és mesmo apanhado dos cornos meu, e quem é que se lembra de uma coisa destas meu? Olá a todos eu sou o Weasley e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje com o giveaway destas duas fantásticas cópias de Limbo The Special Edition E malta, eu já tinha gravado este vídeo, mas depois do que se passou ontem na live Senti-me na obrigação de regravar e acima de tudo agradecer a quem tornou aquilo possível Um grande abraço ao João Souza mesmo, muito obrigado, não tenho palavras ainda, quase não dormi a mim Obrigado, tu não sabes bem o que é que tu foste arranjar meu Não sabes bem o que é que tu foste arranjar, oh my god Depois um beijinho grande para as jecas, um abraço para o Beatskiller e outro para o Baquetas Obrigado por tudo amigos, obrigado pelas mensagens, obrigado pela força Estou sem palavras ainda, muito obrigado mesmo Vocês como criadores sabem perfeitamente avaliar aquilo que eu estou a sentir neste momento Quando somos pequenos, nós fazemos os vídeos para eles serem vistos E no meu caso eu tento dar o meu melhor para o conteúdo sair da melhor maneira possível dentro daquilo que eu sei fazer Por vezes não é fácil trazer dois vídeos por dia Deito-me tardíssimo, acordo cedo Às vezes durmo três horas, não é saudável Mas é a única hipótese que eu tenho de fazer YouTube É assim, e estou cheio de vontade de continuar Epá, mas por vezes torna-se complicado Torna-se complicado porque é cansativo E ter que às vezes fazer o vídeo E o vídeo depois não tem feedback basicamente E tem que voltar cá e voltar a fazer E acreditar Na esperança de que um dia aconteça o que aconteceu ontem Epá, e fiquei sem palavras Muito obrigado Obrigado a todos Obrigado a todos os que apareceram na live Obrigado mais uma vez ao João Às Jecas, ao Beats, ao Baquetas Por tornarem isto possível Ao Martin Salles também A toda a malta que tem vindo comigo até agora Um grande obrigado a todos também A malta que subscreveu o canal e que esteve na live até ao fim Depois de aparecerem lá Ficaram quase até ao fim Fenomenal E o que é que eu posso dar em troca? Uma destas duas cópias que vocês viram ali Esta é a minha que eu vou ficar com ela Já abri na live no outro dia E ainda bem que Olha, o timing é excelente Então vou Epá, é o meu pequeno Giving back something Ok? Então vou dar duas cópias deste fantástico jogo Deste fantástico jogo, peço desculpa E vou-vos mostrar o que vocês podem ganhar Desde já cá atrás Explica o que é que vem cá dentro Vocês podem ver ali Não sei se está a focar, espero que sim Portanto, uns óculos 3D A banda sonora vem também incluída A banda sonora é espetacular Quem não seguiu esta série Vou deixar um link aí na descrição E no canto superior direito Um cartão de sugestão para um ou dois episódios destes Para vocês irem lá dar uma checada e verem se gostam Antes de entrarem aqui no giveaway Depois cá dentro, pronto, temos a capinha Muito bom, super high quality Depois aqui já começamos a ter uma ideia do jogo Ou melhor, já é uma imagem emblemática do jogo Eu batizei com os nossos subos Depois o Meireles e a Carla Andreia Que era a nossa amiga Aranha Que depois ataca o Meireles É uma cena fantástica Este jogo é muito bom, muito macabro mesmo É um jogo indie da Playdead Já de 2010 Mas está absolutamente espetacular E depois cá dentro Isto é uma coisa engraçada Que eu não sei se vai ser transversal para as três cópias Isto é, não sei se estes cartões que eu vos vou mostrar agora Vão ser iguais em todas as cópias Por isso até vai ser uma cena fixe O pessoal depois mostrar O que é que saiu realmente na edição deles A mim saiu-me isto Saiu-me estes três cartões Esta com o nosso amigo Meireles A fazer aquilo que normalmente lhe acontecia na série Que era morrer de formas bastante violentas Ele fazia isso muito, muito bem à minha conta Depois saiu-me esta também do hotel Do nível do hotel Que é absolutamente espetacular esse nível Também morremos aqui várias Belses E aqui é a parte dos porcos Da parte lá da... sei lá meu Do curral, whatever Uma cena muito macabrona mesmo E mais uma palavra que eu criei Macabrona, pumba Aqui no canal estamos sempre a criar palavras novas Por isso isto vai ser giro Ver se realmente vocês saem igual Esta cena depois tem aqui os controles Como vocês podem ver Também ali os óculos A explicar como é que vocês podem fazer a cena para jogar em 3D Eu já experimentei E é absolutamente espetacular Fica de facto em 3D Não consigo vos mostrar aqui no gameplay Não dá Porque a câmara não é tão inteligente como nós Não faz o focus Não junta aqui os óculos 3D Como vocês podem ver Já não há tempos isto não Olha aí Ora, os nossos olhos Vêm aqui um vermelho e um azul Ficamos um ponto E faz a junção do azul e do vermelho O jogo tem 3 planos O preto e branco normal Depois fazes tipo um fade Ou um desvio ligeiro De um vermelho e de um azul E vocês quando olham Junta tudo e faz o 3D Já é bastante arcaico Mas funciona de facto É muito giro Obviamente não vos aconselho a jogar muito tempo com isto Porque pá Cena do computador e tudo mais Mas em termos de cena de ser engraçado É mesmo muito muito engraçado E vale mesmo muito a pena Depois vem também Um autoclantzito do nosso Meireles O nosso rapazote que procura a sua irmã E basicamente é isto Depois cá dentro também o CD Não podia deixar de ser como é óbvio E é isto que vocês podem ganhar meus amigos Estou muito contente Por vos trazer este pequeno giveaway Obviamente que isto me saiu do bolso Ninguém me dá nada Mas não interessa Ainda bem até que calhou numa boa altura Como eu vos disse Vou colocar então em um ou dois vídeos Para vocês verem Se curtirem então Entrem no giveaway Não entrem só por si Porque sim E já agora Como é que vocês podem ganhar Que isso é que importa agora Portanto O giveaway vai estar a bombar A partir de hoje Ao meio-dia Até quarta-feira Como é que vocês podem entrar? A partir da plataforma do Gleam Que vai estar aí na descrição O link A partir da plataforma do Gleam Apenas tem que seguir uma série de passos Tem que se inscrever Uma coisa que eu vos digo muito importante Usem um e-mail que vocês usem de facto Não ponham um e-mail qualquer Porque em caso de vitória É por lá que eu vou falar com vocês Portanto se vocês me terem um e-mail da treta Depois eu não consigo falar com vocês E é uma oportunidade que vocês perdem De ganhar o jogo E ao mesmo tempo estão a retirar Sorry E ao mesmo tempo estão a retirar a hipótese de ganhar A um colega vosso aqui Um subscritor do canal Por isso tenham cuidado com isso Usem um e-mail que realmente usem Ok? E depois Tenho que fazer uma série de cenas Obviamente ser subscritor do canal é obrigatório É normal A malta pelo menos Faça parte do canal Se vai receber qualquer coisa Que faça parte do canal E depois tem uma série de cenas Tipo desde Partilhar este vídeo Por exemplo Acabam por desbloquear É tudo para desbloquearem mais Mais entradas Portanto Depois de estarem lá dentro Da plataforma do Gleam E fazerem a vossa inscrição É muito simples E basta seguirem os passos E ficarem habilitados então a vencer Valeu? Espero que sim Espero que gostem Mais uma vez Muito obrigado Sem palavras De facto Sem palavras mesmo É absolutamente incrível O que se passou ontem Eu sinceramente Juro-vos Eu pensei que a conta tinha sido a cada Verdade Eu estava a jogar Na boa Com o meu pessoal Tipo os 15, 20 20 views normalmente Que eu tenho nas minhas lives Às vezes tem uns picos O máximo que alguma vez chegou Foi a 40 Ou coisa assim do género No Uncharted 4 E de resto Tem sido assim O normal Tem sido uma interação fantástica Adoro Adoro a minha comunidade Tem sido uma coisa fenomenal É a minha comunidade Os meus subs Têm sido absolutamente fenomenais E é por isso que eu tenho Tanta energia Para trazer o conteúdo que vos trago Tipo 2 vídeos por dia Que é bastante complicado No meu caso É complicado Mas desde o momento em que eu chego aqui E tenho os comentários Passa logo o cansaço do trabalho O cansaço do dia a dia Passa logo tudo E vem de cheio de pica logo para gravar Portanto O meu obrigado a vocês todos por estarem desse lado Sem dúvida Não se esqueçam então O giveaway começa hoje então ao meio-dia Até quarta-feira Talvez até ao meio-dia 5 da tarde Eu não sei Não sei a que horas eu coloquei lá a cena para acabar No entanto O importante é saberem que na quarta-feira Fazemos então uma live E eu faço o sorteio ao vivo E a cores para vocês verem quem ganhou E logo aí festejamos E damos os parabéns a quem ganhou Uma daquelas duas cópias Valeu Pessoal Vou-me então despedir Logo à noite à partida teremos live Ainda não tenho bem a certeza Mas à partida teremos live A partir aí das 9h30 a 10h da noite Conto com vocês então Não se esqueçam então de participar aqui Neste giveaway Espero que gostem E é isto Um bom resto de dia para vocês Encontramos-nos mais logo Eu sou o Weasel Despeço-me então com um grande abraço E fiquem bem Yeah